Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, o que que é? Fala, é a Dinha Fantástico que eu tiro a mão da armadura, cara Eu sou tão forte, não, a gente é tão forte que a gente atravessa a nossa armadura A gente atravessa a armadura pra conseguir fazer nossas animações E pois é galera, estamos de volta em um novo episódio de Minecraft Infinito aqui nos Dois Marmotas Aê, que tá com saudade de eu? Não, não desistimos, não morremos, não aconteceu nada com a série Só os imprevistos, que como vocês sabem galera, a gente foi viajar, a gente tirou uns diazinhos aí pra viajar E no dia que a gente tava adiantando os vídeos, o servidor tava off, tá? Ele tava em manutenção, enfim, não sei A gente não conseguiu adiantar, por isso que a gente ficou aí Ser bandiga, ser Minecraft Infinito Mas estamos de volta, meus queridos Então, agora que nós estamos de volta Nós preparamos algumas coisas, nós adiantamos algumas coisas Uma coisa que eu queria dizer aqui É que por algum motivo, essa fadinha tá me dando velocidade Estranho, porque ela não é domada Ela não é domada, exatamente Domesticada, não é domada Se ela fosse domesticada, beleza, ela daria velocidade, normal Eu acho que a roda da velocidade Mas só de passar perto, ela tá dando velocidade, cara Não sou eu quem vai reclamar Apesar de eu já estar reclamando Você não tá reclamando, você tá apenas comentando, é diferente Obrigado, amor, exatamente Galera, o que eu quero fazer hoje, então, sem mais delongas, tá? A gente tem que terminar essa nossa casa Já faz muito tempo que a gente tá aqui, já enrolamos demais Então tá mais do que na hora de a gente terminar essa casa Primeira coisa que eu quero fazer pra terminar essa casa É mostrar que eu fiz uma mesa do decô Pra dona Dinhazinha Oi Trabalhar na decoração E eu vou fazer aqui com vocês uma mesa do Architecture Craft Que ela é feita assim Essa engrenagem, ela é feita desta forma Um stick e ferro E essa daqui é feita com madeira e coisa Então é bem de boa de fazer Tá aqui, esse daqui Mas Lucas, o que é essa mesa aí? Isso daqui, galera, é uma mesa muito legal Que ela deixa eu transformar meio que qualquer bloco Desde que tenha compatibilidade, eu acredito Numa outra estrutura, numa outra forma Num outro item muito, muito legal E isso eu posso fazer por um exemplo Deixa eu ver se eu achei Será que é esse daqui? Talvez seja slab dele Lucas, mas meio bloco tem de qualquer modo Não precisa disso É, meus queridos Mas esse meio bloco aqui Fica de pé na parede É diferente Ele é diferenciado Ele é diferenciado É um meio bloco diferenciado Eu vou trabalhar com isso daqui E outra coisa que eu quero fazer também É um elevador, dinhazinha Elevador Eu preciso da nossa Enderpeus Enderpeus Eu vou ter que multiplicar um pouco Nossa Enderpeus Mas eu não tenho muito MC Agora, vamos aqui dentro da nossa casa Que eu sei que a gente ganhou uns presentinhos Quando a gente tava fora Muito obrigada a toda a civilização Que nos presenteou Primeiro presente Tem um aqui, ó Do Matso 120 milhões de MC Nossa, ainda ganhamos um balde cristal Um balde cristal E 64 blocos de Red Matter Eita, prela Cara, eu sei que o Matso Acho que ele já fez a farm dele De MC, né Então ele só apresenta a gente Com 7,95 bilhão de MC aqui E aí você também apresenta um dos inscritos do Júnior Que é uma fadinha É a fadinha azul É pra mim Porque a sua rosa é meio azulzinha agora Ah, beleza Então eu vou pegar ela aqui Deixa o bolo ali Depois você tira os bolos Que você que vai decorar a casa Ah, tá Eu vou pôr ela aqui, ó Do lado da armadela A gente ali deu um bolo Depois do mês de caminho agora Que bonitinha E cada uma dá um efeito diferente, né O que a azul dá Acho que a azul não vai me dar nada aqui por enquanto Mas uma da velocidade Ou da velocidade de mineração Essas coisas A azul eu não sei Depois a gente tem que ver o que ela faz Fiz os meio blocos lá, galera A primeira vista é um meio bloco normal Muito bonito A segunda vista É um meio bloco que segurando o shift Ele fica de pé Cara, isso daqui tinha que ter no Minecraft, meu irmão Meio bloco de pé É a coisa mais maravilhosa que existe E eu vou fazer então o que, galera? Eu vou decorar Toda a lateral da minha casa Isso aqui não deu pra absolutamente nada Mas eu vou decorar toda a lateral da minha casa Talvez não toda Eu tenho que ver de onde eu vou começar Eu vou fazer a primeira parte daqui Da frente, assim Depois eu vejo dali de onde eu puxo Mas eu quero colocar ali toda na lateralzinha Aqui, assim, ó Só pra dar uma textura Já tô gostando Que bom Então aqui assim, ó A gente já dá uma texturinha Vamos dar uma olhada por lá Como é que fica Por mais um pouco Vamos dar uma olhadinha aqui de fora Então, galera Como é que fica Só pra dar essa quebrada na textura Eu gostei E vai ficar diferente Porque não é normal Você ter um meio bloco de pé No Minecraft Então você olha assim E você fala Cara, como é que aquele bloco Tá formando esses formatos Meio diferentes aí E essa é a graça Desse detalhe Que eu vou fazer aqui Só que eu vou precisar de bem mais bloco De pinheiro Eu tenho um que eu deixei aqui Sobrando em algum lugar Aqui Só pra gente transformar ele, né Então vamos deixar ele aqui Com um pouquinho de EVC Que a gente tem ali Vai fazer um ziguilhão Outra coisa que eu tenho que fazer hoje E essa sim É bem importante Para o desenvolvimento Da nossa casa Sim É finalmente terminar o telhado, galera Ai, mas tá precisando Esse telhado vai dar trabalho Eu vou pegar aqui um pouco Desse meio bloco aqui Que eu já tinha sobrando E esse telhado Como eu falei pra vocês Ele vai ser em forma de chapéu Eu já testei Já brinquei e tal Não é exatamente fácil de fazer Tem que prestar muita atenção Se eu conseguisse voar um pouco melhor Do que só essa planadinha Que eu dou Seria ainda mais fácil Mas, né É a vida A vida não é um pudim A vida não é um pudim É o que nós temos pra hoje Então eu vou fazer aqui, ó Como que ele vai funcionar? Ele vai sempre subindo Ele vai sempre aumentando, né Ele é um chapéu, afinal de contas Sim Então, ele vai ser mais ou menos Parecido, Dinhazinha Com aquele que a gente fez Na abóbora Que a gente fez lá No Minecraft Fantasia Eu lembro dele Você lembra dele? Ah, lembro dele É mais ou menos daquele jeito Aqui Pode ser que eu use Pode ser que eu use Então vamos Mas vamos dar a volta primeiro Nos lugares que tem que dar a volta Ah, beleza Já comecei a fazer o frame O formatinho aqui Tá ficando bonito Só que daí toda vez A gente vai aumentando sempre, né Então deixa eu pôr Sei lá, qualquer bloco Você aqui Ah lá Ah lá Ah lá Beleza A gente sobe aqui Porque primeiramente Eu vou fazer uma subida mais suave Depois eu começo a subir mais blocos Sim Pra dar mais ou menos a impressão De ser um Ah, eu precisava de mais bloco aqui Nossa, eu tenho uma dessas por aqui Eu precisava de mais bloco aqui Pra conseguir colocar embaixo De apoio Eu não queria ter que usar O meu próprio telhadinho, né Mas tudo bem Vamos Sobe aqui Vai ser um chapéu bonito Subindo bem alto Só que depois eu vou fazer Uma curva em cima Então Vai dar um trabalhinho É a curvinha que vai A curvinha que faz diferença A curvinha que faz beleza Mas é a curvinha que também Termina de dar trabalho Que já é trabalhoso, né Então eu vou fazendo aqui Eu espero que dê tudo certo no final Vai dar tudo certo, você tem que pensar positivo Obrigado, amor Eu sei Porque assim, galera É Eu testei e tudo mais Mas ele vai muito de freestyle, né Ele é muito uma construção freestyle Sim Que basicamente é tipo Cara, você vai pôr no bloco Quando você acha que fica bom E tipo Basicamente Se ficou bom Ficou bom Se não ficou bom Depois nós vamos ver o que nós faz Ó Por hora Tá ficando assim Mas tem mais Muito trabalho ainda pra fazer, né Então bora lá Só que eu vou dormir primeiro Porque tá ficando de noite Finalizei, galera Eu me empolguei um pouco Fui fazendo e finalizei Mas acabei terminando Até mais rápido do que eu imaginava Não tenho limite Foi até mais prático do que eu imaginava Fui colocando os blocos E a coisa foi ficando boa Dá pra melhorar um pouquinho ainda Mas eu quero mostrar como é que tá, galera Olha aqui Que sensação Sei lá Eu vim de longe pra vocês verem Mano Vai cair, hein Ficou muito bom Gostei demais do resultado Deixa eu cair aqui Eu podia pôr um bloco de terra Alguma coisa pra ver Mas eu gostei muito E onde que eu acho que dá pra melhorar? Dá pra melhorar um pouquinho Na parte de baixo Eu quero dar um pouco de textura Porque eu achei que ficou muito reto Ali embaixo Certo Na aba dele E lá em cima dá pra ir tirando um pouco Porque eu fiz ele mais ou menos padrão, né Eu fiz ele meio que simétrico Mas como é um chapéu Aquilo ali é meio que os vincos É meio que amassado Dá pra fazer umas graças E deixar alguns lugares Um pouco mais diferentes dos outros Então deixa eu fazer aqui Eu vou precisar Eu queria O que você queria, Dinhazinha? Queria eu mostrar uma coisa Então já deixa você mostrar uma coisa Ó, tipo Fui fazendo meio que simétrico Alguns lugarzinhos Já deixei meio assimétrico também Galera Tipo, deixa eu ver Aqui eu acho Foi um lugar que eu deixei Aqui, ó Eu fiz aqui Eu pus dois pra frente, né Sendo que normalmente Eu coloco um só pra frear Aqui eu coloquei um pro lado Em vez de mais pra frente Enfim, é legal É brincando com os vincos Dá pra ir pondo mais Sobe um pouquinho mais ali Um pouquinho mais aqui Tipo, deixa esses dois Da mesma altura Enfim Só é pra ir dando uma quebrada Na simetria Não ficar muito simétrico Mas eu gostei Ai meu Deus Morreu Não morri porque eu tenho muita vida Tá virando Eu consigo mais Ó, a gente tem que fazer O negócio da água Aquele painel solar ali E é ridículo Não serve pra nada Ah, eu quero mostrar uma coisa estranha O que? Porque eu Uma coisa estranha? Você tirou uma foto, Dinha? Oi? Oi? Tudo bem? Tudo bem? Não, eu falei lá não Estou tudo bem aqui Não, eu estava fazendo aí Eu estava vasculando na vila Sim Eu queria achar um cacto Um cacto? Não, achei um cacto Tadinha, dadinha Mas Mas Sim Ele estava no coisa do agriculture Mystical agriculture Mystical agriculture Sim Aí eu roubei umas coisas dele lá Que dá pra fazer cacto E fala na cara Ah, ele está lá E está cheio No fax é coração No fax é gente boa demais No fax está cheio das coisas A gente pegou emprestado Sem a intenção de devolver Único e simplesmente É, foi mais ou menos isso Então, beleza Só que não ia estar Tipo, eu estava andando Porque eu fui até o Junior Ver se ele tinha as coisas lá E não tinha Depois eu fui até o No fax Ou seja, você estava fuçando A casa dos outros pra roubar É, eu sei que eu passei Na faca do Junior E tinha um bicho estranho lá Eu achei estranho Mas tudo bem Tudo bem Eu acho que na hora que eu passei Pé, devia ter um ovo Desse bicho estranho Caído no chão Aí foi o meu inventário Você pegou Eu peguei Aí foi me livrar do negócio Tudo bem Chega onde você quer chegar Era um ovo podre Um ovo podre Era um ovo podre Ok Que isso? Eu não sei Ela salvou isso do ovo podre Ah, que isso? É esse bichinho aqui O que? Cocatrice? É Que isso? É uma galinha que deu errado Você sabe Que as aves São descendentes dos dinossauros É uma galinha dinossauro Ela não descendeu muito bem Descendida Ela ainda Ela ainda tá no meio do caminho ali, cara É do Ice and Fire É do Madre do Dragão Que da hora A gente tem a Lilica reversa ali Que é a Lilica reversa Exatamente Possuindo os animais E agora nós temos a Lilica Lilica antiga Lilica pré-histórica Lilica Pode ser o Reginaldo Pode ser o Reginaldo Reginaldo pré-histórico Gente, que da hora Gente, você viu que loucura Mas sabe que ele cresce mais? Ou ele fica pra sempre assim? Como é? Ah, do Shooter Então ele cresce Ele cresce mais Ah, não sei Tá um pouquinho maior Mas não sei se cresce muito Vou colocar ele aqui Não, Pio Não, mas ele não mata os bichos não, né? Ah, não sei Que da hora Descobri agora Altas emoções O episódio era sobre a gente terminar a casa Mas altas emoções sempre acontecem, né? Mas sabe tudo porque eu tive que fazer toda essa caminhada Porque você queria cacto Não, eu queria cacto porque a cacto era um padastro do processo Ah, tudo bem Sabe o que eu quero? Eu quero isso aqui, ó No que a gente tá pisando aqui, ó Grama? Bloco de grama Só que de uma forma fácil Mas era só você fazer uma ferramenta do Tinkers com silk touch Mas não... Eu queria ir de outro jeito A gente só faz o do negócio Eu queria outra forma mais diferente É só um pouquinho de teia, ouro e esmeralda Não, eu queria de uma forma diferente Tá vendo aqui que dá pra você fazer com essência de terra e essência da natureza Então eu acho que é uma moda que a gente tem que começar a mexer Mystical Agriculture Vou mexer agora Ali, dá pra fazer 12 bloquinhos de grama Ah, 12 bloquinhos de grama com uma nature essence e uma dirt essence Eu tô esquecendo de fazer uma coisa E essa nature essence é o que você pega do Mystical Agriculture e é a dirt também do Mystical Agriculture É, a nature essence que só tá complicado de conseguir fazer ela Porque pra fazer a sua sementinha eu ainda preciso do cacto Ah Mas aí eu roubei o Robenofaxos Você roubou o Nofaxos Que daí eu consigo fazer cacto com o bagulho da natureza também Daí você faz um cacto e multiplica ele Exatamente Galera, deixa eu mostrar pra galera aqui Você fez um Eu posso ter esquecido a madeira aqui dentro Detalhes, tá? Isso daqui são detalhes Porque eu com certeza vou usar toda esta madeira no momento De alguma forma você vai usar, pode ter certeza Provavelmente não, viu? Provavelmente eu não vou usar essa madeira nunca, cara Você vai ter que usar Não, a gente vai usar fazendo outras coisas Eu vou transformar ela fazendo outras coisas, entendeu? Ai, nem sei, viu? Deixa eu ver, tinha um negócio aqui que eu tinha visto Que parecia muito legal Window Eu quero ver se dá certo Vamos ver se dá certo Se dá certo eu vou ficar muito feliz Se não der, não deu, né? Paciência É, paciência, exatamente Ah, mano, eu não consigo Põe esse bloco aí Põe esse bloco aí Vamos lá Eu quero ver se isso aqui fica por dentro ou por fora Sério mesmo que ele pôs de lado? Tá com problemas? Eu tô com muitos problemas Ele tá colocando esse bloco do lado errado Ai Mira direito Mas eu tô mirando mais do que direito Ele coloca do lado errado O que que é isso aí? Ai, que lindo É o frame de janelinha Ai, que lindinha Ou é uma janelinha lá? Não, ela não abre Mas, cara Gostei Gostei Dá pra passar daí ou não? Ele não deixa? Não, ele não deixa passar Funciona quase como uma janela Eu gostei Gostei bastante Eu acho que eu vou pôr isso Ao invés de pôr vidro Nas nossas janelas aqui de baixo Pode ser, concordo E agora, né, galera O que que eu vou fazer? Vou pegar todo esse meio bloco Que eu fiz aqui do Do Arquitecture E vou terminar de colocar Na minha parede Bem bonitamente aqui Só que é um trabalho Bem repetitivo, né? Então só vou mostrar pra vocês A hora que eu tiver terminado Tem um outro gato demônio aqui, Dinha Ai, cuidado, gato demônio Rapaz Tem dois gatos demônio aqui, Dinha Eita Mano, hoje é dia, hein? Tá ficando muito bichistranho Tem três gatos demônios aqui Ah, por que dá pra fazer esses gatos demônios? Meu Deus Mas geralmente eles vêm com bruxa Com uma bruxa Não tem bruxa nenhuma aqui Ah, coitado, foram abandonados E tem três gatos demônios Que foram abandonados Não, não tem bruxa nenhuma aqui Tem mais um ali embaixo Véi Eu acho que aqui é a colina do gato demônio A colina Nossa, tá Que isso, mano Três gatos demônios Rapaz Gostei Gostei, gostei, gostei Do resultado E aqui atrás eu fiz uma graça Que eu não sei se eu vou deixar ou não Só porque tava muito lisa essa parede Daí eu fiz isso daqui Mas depois eu vejo se eu deixo ou não Se eu tiro ou se eu não tiro Então a gente vê depois Ou também dá pra fazer com um outro aqui Que tem que é este daqui Ele é tipo um painelzinho só Ele é liso Ele não vai dar tanta textura assim Gostei, tá cheio do tricotico O negócio Tá ficando Tá ficando Tá ficando sensacional Eu só queria saber Por que ele coloca a janela de lado, rapaz Aliás, eu não preciso me matar de pôr por dentro Não posso pôr por dentro Você roubou uma essência de terra minha Roubei, tá comigo mesmo Joguei aqui Devolva O que a senhora tá fazendo exatamente com isso, dona Amanda? Já falei Quero fazer grama Quer fazer o que? Bloco de grama Aqui, beleza Bloco de grama É verdade Você não fez ainda? Não conseguiu fazer? Viu? É um processo complexo Percebe-se? Mas aí, consegui fazer Bem percebido Ai, colocou errado Eu gostei um pouco de diamante no processo também Achei ficou bonito Agora, o que eu quero fazer, galera Eu quero testar, ver se ela fica legal Ouviu? Lá em cima Não, não ouvi O que você falou, Dinhazinha? Gastei diamante no processo Ah, mas eu nem tinha muito, Dinhazinha Agora tem bastante Eu dupliquei com as madeiras que você coisou lá Ah, você gastou tudo aquilo lá pra fazer diamante Não gastei tudo aquilo lá Ok, isso aqui ficou certo Isso aqui ficou certo É difícil que ele tenha um pensamento muito dele, assim, né? Do que vai dar certo, do que não vai O que eu tinha aqui que eu quebrei? Ah, o concreto ficou lá embaixo Agora eu tô sem Ah, meu Deus do céu Eu só quero ver se ele dá certo de ficar de lado, galera Quero ver se ele conecta Até que conecta Vai ficar legal Só é difícil de colocar Nossa, bem difícil Bem difícil de colocar Mas a hora que eu conseguir Vai ficar interessante Aí, ó Ah Gostei, rapaz Tem que fazer um acertar O outro você vai conectando nele Gostei demais disso aqui E ele é tipo uma janelinha mesmo, ó Ah, não Ele é só um frame Você consegue passar pelo meio dele Mas tudo bem Vai ficar legal Eu gostei Então Eu vou colocar isso agora, galera E a Dinhazinha vai finalmente Começar a decorar a casa pra gente Eu espero, pelo menos, né, Dinhazinha? Agora eu vou Já vai? Agora eu vou Tá, deixa eu parar mesmo Eu quero trabalhar um pouquinho Só tô trabalhando aqui Pô, meu Deus Coloquei tudo errado Tô ficando até... Tô tordoado já Tanto trabalho Que ninguém vai fazer nada Você vai fazer suas coisas Não é mesmo, Fadinha? É absurdo Não concorda, Fadinha Você fica sentado Vocês não fazem nada inteiro, cara Não dá vida de costas pra mim Que eu tô falando com vocês Tô falando com você Olha pra mim Olha pra mim Eu vou mostrar pra vocês um pouco Então, Fadinha Até aí Que é aqui, ó Olha que da hora, gente Sensacional Olha essa decoração interna Que a Dinhazinha tá fazendo Mano, essa árvore, esse Rotorne É muito bonita É muito bonita Aqui, ó Nosso cantinho de fogão e tal Que lógico Dá mais pra frente De substituir essas fornalhas Por algumas mais eficientes Né? Logicamente Aqui um pouquinho de crafting e tal Depois dá pra subir pra cá Talvez o nosso computador Tem um painel dele aqui em algum lugar Mas por enquanto tá ficando assim Tá muito, muito, muito bonita Olha isso Ah, eu gostei, cara Eu gostei demais A gente tem terra Ou algum bloco fácil de quebrar? Ah, vou pegar bloco aqui de madeira mesmo Porque com essa picaretona que eu tenho Que o Junior deu Eu quebra isso aqui em dois tapas Eu quero subir aqui Eu quero fazer uma torre bem alta, gente Só pra mostrar pra vocês Como é que tá ficando a casa De uma visão mais alta Deixa eu ver daqui, assim Cara Tá ficando muito da hora Eu só tenho que melhorar um pouquinho aqui Que eu achei que tá muito reto Mas eu só vou melhorar agora Gostei demais do chapéuzinho, cara Ficou muito bom Muito bom mesmo Ficou top Ficou top Aquelas plantinhas sua ali Mano, umas plantinhas muito coloidas Muito bonitas Olha que da hora, galera Eu gostei demais Tô bem feliz com o resultado Bem feliz mesmo Modéstia à parte Gostei E a casinha tá ficando até que funcional Tá ficando funcional Tem uns quatro andares Tô indo contra tudo Contra tudo que eu acredito Tem uns quatro andares da casa, gente Era uma casa, deixa eu ver Slow fast Ela é uma casa muito boa Tem bons dias E eu tô cavando embaixo Ali na montanha também, né Eu já fiz um buraquinho ali Que ali já tem destino Pra algumas coisas Eu tô com algumas ideinhas já De coisas pra fazer ali Então tem bastante espaço até Não é uma casa pequena, não Vai dar pra brincar Vai dar pra fazer bastante coisa legal Aqui, ó Deixa eu só vir mostrar aí Ah, eu não pus elevador lá embaixo ainda, né Então quebra aqui E quebra aqui E quebra aqui Aqui, ó Já comecei a cavar um espacinho aqui Vai ter um espacinho mais ou menos Não vai ser muito grande Porque eu acho que se eu cavocar muito mais pro lado Eu vou acabar saindo Na montanha Mas dá pra fazer alguma coisa aqui sim Dá pra brincar Dá pra brincar, exatamente Mas galera Por episódio de hoje A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado A gente volta com essa casa Pronta no próximo vídeo Eu prometo É uma promessa Eu espero cumprir essa promessa Eu também espero Mas a gente volta com aquela pronta E eu espero que vocês tenham curtido Galera Se vocês curtiram Deixa aquele super like de vocês aí embaixo Que deixa a gente feliz demais da vida Feliz demais da vida Beleza? É isso aí, galera Põe a nós com aquele seu like Como é a mota E até a próxima É isso aí, galera Fui! E até a próxima